E correu muito bem porque tinha aqui vários pontos diferentes. Um tinha a ver com os refugiados. Por um lado, fazer o balanço da situação na Grécia, por outro lado, visitar um centro de acolhimento e depois um centro de acolhimento e de seleção onde trabalham portugueses, voluntários portugueses e aí, de facto, pode dizer-se que foi não só muito emocionante, mas muito gratificante ver o reconhecimento do trabalho dos nossos voluntários e acompanhar aquilo que se passa, que é um trabalho que ainda continua e coloca problemas de futuro, bem entendido. A segunda frente é uma frente a ver com a situação que se vive agora, felizmente, na Grécia, de se aproximar do fim do período do programa de assistência financeira, que nós conhecemos, e, portanto, perceber um pouco o que é que isso significa para a Grécia e para as relações bilaterais entre os dois países, em termos económicos, em termos financeiros, em termos sociais. Também corromou muito bem. Há uma expectativa, há aquele nervoso próprio do momento, mas corromou muito bem. O terceiro é debatermos o que vai ser debatido na Europa nos próximos meses e confirmarmos que estamos de acordo. Estamos de acordo sobre a União Económica e Monetária, estamos de acordo sobre a defesa de um orçamento que não corte dinheiro para a política agrícola e para a coesão, que para nós é muito importante, para a Grécia é muito importante e, portanto, para outros Estados europeus, e que é importante haver uma aproximação de pontos de vista em termos de política europeia de migrações entre refugiados. Portanto, tudo isso foi debatido. E houve uma convergência muito grande, quer a nível de Presidentes, já se sabia, quer a nível de encontro com o Primeiro-Ministro, quer com o Presidente do Parlamento e com os vários grupos parlamentares. E atuando a delegação portuguesa com uma grande convergência de pontos de vista. Porque colocámos o essencial à frente daquilo que poderia dividir e isso foi muito positivo. E, portanto, em todas estas áreas correu melhor do que esperava. Ainda juntámos mais uma área, que foi a cultural. E hoje, à hora de almoço, vimos como é que era possível pôr em contato universidades, academias e museus. e fundações culturais. O contacto é ainda pequeno, muito pequeno, e há que ir mais longe. Mesmo a nível de estudantes, a nível de professores, a nível de artistas, a nível de escritoras. Vamos ver se é possível.